Saudações a todos, meu nome é Laura Trindade, esse é o Resenho Oculta e hoje nós vamos falar sobre Encruzilhadas da Cultura, imagens de Exu e Pombagira. Esse livro foi escrito por Tadeu Mourão, contém 206 páginas divididas em 16 capítulos e 3 partes e foi publicado no ano de 2012 pela Aeroplano Editora. Bom, inclusive geralmente eu tiro o meu altar do Zé ficar aqui do lado, mas hoje especialmente eu vou deixar ele aqui, até porque eu fiz o meu feriando também e tem tudo a ver com o tema de hoje que a gente vai falar, que é essa questão das imagens, das esculturas tão conhecidas e tão famosas que a gente vê nos contextos da Macumba, principalmente no contexto da Umbanda, da Kimbanda, da Jurema e afim. Essas religiões brasileiras que a gente principalmente cultua esses seres conhecidos como entidades e entendidos dentro dessas culturas religiosas como ancestrais, nossos ancestrais aqui do Brasil, cada um em seu contexto. Então a gente tem os caboclos, as crianças, os pretos velhos e etc., mas hoje especificamente, que é o trabalho aqui do Tadeu Mourão, a gente vai falar sobre essas imagens de Exu e Pombagira. E, bom, então, como de praxe, se você gosta do nosso canal aqui e quer contribuir para a permanência da existência, desse canal que vem a duras penas tentando sobreviver nas novas diretrizes do YouTube, sempre cada vez mais exigentes, penso que você colabore com o like, com o comentário, nem que seja um boa noite, um laroê, qualquer coisa que você puder contribuir aí, no comentário, no like, já ajuda compartilhando se você gostar do vídeo. Enfim, tudo isso, obviamente, se você gostar, se você gostar do nosso canal, se você tiver interesse em ajudar. Não se sinta forçado a nada, obviamente. E se Exu tocar no seu coração e você quiser contribuir mais ainda, a chave pix vai estar aí nos comentários para você fazer aí uma doação para a gente, né? Porque esse canal aqui é um canal de literatura e livro, vocês sabem, são caros e, enfim, demanda tempo para ler, para fazer todo esse trabalho aqui que eu apresento para vocês, que eu faço isso tudo sozinho, então não é fácil, mas vamos seguindo, né? Então, sem mais delongas, vamos falar aqui do vídeo. Bom, já no começo, aqui, já podem ver aqui, tem várias imagens aqui, bem interessante, coloridas as páginas, né? O livro traz essas fotos, fora a foto aqui, né, do seu trancarroa aqui na capa, aqui as pombagiras, é, e a gente vai falar de todo esse contexto, aqui a produção das imagens e tudo, lá, a foto das fábricas, da fábrica, né, que o autor visitou, a Umbanda, né, essa coisa sincrética com o catolicismo, né, a imagem de São José, enfim, várias aí, é, imagens, né, que é exatamente o que o livro aborda. Bom, aqui no prefácio, escrito por Roberto Conduru, ele vem falando que a academia, né, ou seja, a universidade, ela pouco, ela pouco se ocupa, na maior parte do tempo, dos estudos das religiões brasileiras, né, então a gente tem aí, é, vários acadêmicos, né, muito dedicados às religiões europeias, né, cristianismo, enfim, até as religiões helênicas, ali grega, romana, etc., que o povo chama de mitologia, né, mas são religiões, né, em que a academia, então, tem poucos indivíduos que realmente se debruçam sobre as religiões brasileiras para estudar, né, as nossas manifestações aqui espirituais. Inclusive, eu tenho um grande amigo que é cientista da religião e ele comentava justamente isso, né, que dentro do campo universitário, né, do estudo da ciência da religião, existe uma enorme quantidade de indivíduos cristãos, né, teólogos que vão estudar a ciência da religião e acabam justamente fazendo esse movimento, né, de trazer o estudo da ciência da religião, do estudo das religiões comparadas, sempre para um viés abrahâmico, cristão e tudo mais. E pouca gente realmente interessada nessa coisa de estudar o fenômeno da religiosidade brasileira a partir de si mesma, né, e não relacionada a uma religião, né, como essas advindas e nascidas em território internacional. E aí, ele destaca que quando, aqui o Roberto Conduru, né, ele fala que muitas das vezes quando há esse interesse, né, pelas religiões daqui, há principalmente o interesse pelo candomblé, né, dos acadêmicos estudarem o candomblé. Mas ainda assim, eles se debruçam muito mais sobre a questão ritualística, né, do candomblé do que pela estética do candomblé, né. Então, os indivíduos vão lá estudar a história e tudo mais, né, a formação do candomblé enquanto uma religião brasileira, surgida da diáspora, né, ou seja, surgida, advinda de África e tudo, mas ainda assim, nascida no Brasil e toda essa base filosófica, né, cosmológica e tudo mais. Mas na parte estética, pouca gente se debruça sobre isso, né. E aí ele fala que a coisa das esculturas, né, ela costuma suscitar, a chamar a atenção, né, de indivíduos que são colecionadores. Mas, geralmente, esses indivíduos não olham para essas imagens desses contextos, né, da macumba, com o mesmo olhar. Embora existam pessoas que estejam começando a ter essa percepção justamente porque estão vendo que essas imagens, elas estão, algumas estão desaparecendo e elas estão, através do processo, né, de diversas mudanças que vão ocorrendo dentro da religiosidade, espiritualidade dessas macumbas, essas imagens vão se modificando com o passar do tempo, na sua estética, né. E aí, algumas imagens são muito raras hoje em dia, como, por exemplo, a gente vai falar mais profundamente disso aqui, mas o caso das imagens antigamente, muitas vezes, serem pintadas de vermelho, né. E aí, hoje, a gente já vê umas imagens muito mais claras, muito mais brancas, quase, né. Ainda mantém um tom pardo, né, embora antes fossem mais escuras, né, então, quanto mais a gente volta no tempo mais escuras elas eram, mas elas vêm pouco a pouco sendo branqueadas. E aí, a gente vai tratar os detalhes disso aqui no vídeo, né, mas, enfim. E aí, o Roberto, ele vem falando disso, né, que essas pessoas já estão olhando para essas imagens, vendo que já está vendo essa modificação, então, é interessante olhar para elas com esse ar também de coleção, né. Alguns indivíduos também estão fazendo esse processo, né, esse pensamento a partir dessa raridade que elas estão adquirindo, né, que vai ser cada vez mais difícil encontrar imagens nas formas mais antigas. Chegamos na introdução, onde o autor vem falar da sua infância, né, e sua relação com questões religiosas, lá com a questão católica, do kardecismo, né, que é onde ele foi criado, e ele diz que quando ele via, né, quando ele viu pela primeira vez, assim, as imagens dos Exus, né, ele ficou, assim, meio impressionado, por quê? Elas, elas sorriam, né, então, ele achou as imagens simpáticas, e além de sorrirem, elas tinham capa, então, ele vem destacando aqui a imagem do seu Tranca Rua e da Dona Sete Encruzilhadas, então, ele, né, assemelhou, né, aquela, toda aquela estética com a questão dos super-heróis, assim, então, ele, é, teve uma certa simpatia pelas imagens, né, e eu lembro, acho que eu já até contei isso aqui, ele era mais novo, aqui perto de casa tem um, tem uma loja de macumbra, e aí na porta eles deixavam, assim, uma pombagina enorme, assim, em tamanho real mesmo, esse tamanho humano, e aí, ela com aqueles, né, com aquele vestido com os cheios de fora e tudo, e, e com um sorriso, assim, né, os dentes à mostra, eu tenho um amigo católico, e ele sempre que passava ali, ele, ele, ele tinha a impressão contrária, né, ele falava, nossa, olha que imagem terrível, né, essa imagem, além de despudorada, ela, ela ainda mostra os dentes, né, e eu nunca tinha atinado para isso, né, que as imagens católicas, elas são sempre sérias, né, elas não mostram os dentes nunca, e, e as imagens dos Exus, não, geralmente são o contrário, né, além de despudoradas, elas sorri, né, então, é bem interessante isso, esse contraste também, aquela coisa séria, mórbida, né, católica, uma coisa pesada, desagradável, até em muitos casos, um monte de, de, gente com um monte de, de, ferida, sangue, flecha, essas coisas assim, enquanto que as imagens dos Exus, né, é uma coisa assim, né, que destaca essa coisa da vitalidade, né, embora sejam imagens de mortos, né, então, esse contraste com essa religião aí, e ele vem falando sobre o porquê, ele decidiu fazer essa pesquisa, né, sobre as imagens dos Exus, e pombagiras, e ele vem dizendo aqui, como esse livro é formado, então, ele é dividido em três partes, né, a primeira parte vem falando, explicando os fundamentos de Exu, enquanto um deus, Yorubá, né, então, aí, a gente não está falando das entidades, a gente está falando de Exu, o deus, né, inclusive, há essa distinção até gráfica, né, geralmente, quando a gente quer falar de Exu, orixá, a gente escreve com S, né, e quando a gente quer falar de Exu, entidade, a gente escreve com X, né, e aí ele vem falando das transformações que esse deus passou quando chegou no Brasil, na segunda parte do livro, ele trata especificamente das imagens, né, e como, e as questões do sincretismo, do hibridismo, que elas sofreram, e na terceira parte, ele fez a pesquisa em cima dos próprios locais de produção dessas imagens, das fábricas, né, então o livro o tempo inteiro, ele vai ter essas imagens, tá vendo, mas aqui, no miolo, já são em preto e branco, mas tem várias dessas imagens, durante o livro todo, bem interessante também, esse trabalho fotográfico, que o autor fez, e aí a gente chega aqui no capítulo 1, que ele chama de Exu, e ele diz assim, Por mais de 300 anos, as Américas receberam um grande número de africanos, retirados de diversas regiões do continente negro. Cada uma das variadas etnias se subdivide em diferentes grupos culturais, todos deslocados de seu mundo familiar, comercializados, escravizados, porém não transmigrados passivamente. Esses distintos grupos étnicos e culturais são, em terras desconhecidas, em uma situação inesperada, obrigados a conviver. As relações sociais e culturais na qual estavam inseridos foram, então, violentamente corrompidas. Rompidas, perdão. Nos mercados de escravos, tanto da África quanto no continente americano e nos navios negreiros, orixás, voduns, inquices e espíritos de antepassados, cultuados em diferentes regiões, se encontraram, e com a convivência de seus filhos em terras novas, uniram-se em panteões inexistentes até então. Muitos deuses e ritos foram esquecidos, porém, outros permaneceram. Vários antepassados familiares não têm mais seus nomes rememorados. Contudo, agora, outros antepassados coletivos são assumidos. No Brasil, religiosidade, mitos bantos, e urbanos, dalmeanos e islâmicos se mesclam a elementos das culturas indígenas, brasileiras e europeias que são incorporados aos seus ritos. Compreendemos esse fenômeno cultural denominado sincretismo, tal qual descreve o antropólogo Sérgio Ferretti. O sincretismo afro-brasileiro foi uma estratégia de sobrevivência e de adaptação que os africanos trouxeram para o novo mundo. No continente africano, nos contatos pacíficos ou hostis com os povos vizinhos, era comum a prática de adotar divindades entre conquistados e conquistadores. Então, essa é uma parte bastante visível da nossa história, da formação do nosso povo, onde essas pessoas escravizadas foram trazidas para o nosso país e compõem a formação do nosso país. O Brasil é o que eu falo sempre. O Brasil só existe enquanto uma mescla dos três continentes. que é a América, a África e a Europa. Se não, não é Brasil. É Pindorama. Ou seja, é só o aspecto indígena. E esses indivíduos eram obrigados a conviver. Então, as pessoas têm uma tendência, as pessoas falam assim, quando fala de África, fala como se a África fosse um país, uma coisa só. A gente faz a mesma coisa da Europa. Se reparar bem, a gente também trata os europeus todos como iguais. aos brancos, os europeus, etc. E, além da verdade, tanto de um lado quanto do outro, quanto do lado daqui, eram diferentes grupos étnicos que se misturaram nesse país que a gente chama de Brasil. Então, os europeus eram diferentes entre si, porque eram advindos de diferentes países da Europa. Os africanos, a mesma coisa. E assim como os americanos, os ameríndios aqui, os nossos ancestrais indígenas, também se dividiam em povos distintos, com suas próprias línguas, culturas, religiosidade, etc. Com o advento dessa questão da invasão dos europeus a essas terras, esses povos se viram obrigados a se misturarem. E, com isso, eles tiveram que se adaptar à nova realidade. E muita dessa realidade de adaptação, ela se deu justamente no lugar comum que esses escravizados eram postos. Que eram o quê? Os... As senzalas. Então, indígenas, africanos, e até brancos, que também foram escravizados em menor proporção, obviamente, por outros motivos, que muitas vezes eram de crimes, etc. ou porque eram filhos de pretos ou de indígenas, que nasciam com a pele branca, mas ainda assim eram bastardos, também viviam nas senzalas. Então, dessa mistura toda, diferentes etnias, grupos, etc., nasce essa... essa mistura que nos compõe. E aí ele vem falando aqui, ele vem contestando um pouco essa teoria de que, assim, o que é muito falado aí, né? que esses indivíduos, para continuarem cultuando seus orixás, seus deuses, seus inquis, seus vuduns, etc., eles disfarçavam esses deuses na forma de santos católicos. Então, como os brancos impunham a religião católica, e a religião católica tinha lá suas imagens, etc., dos santos, e eles passaram a disfarçar os seus deuses nesses santos. O que o autor vem propondo aqui, como uma reflexão, é que talvez não tenha sido necessariamente isso. A gente sabe que, por exemplo, a igreja católica, para conquistar o povo, que era pagão, o que ela fez? Ela foi elegendo aquilo que ela chama de santos, que são esses mortos aí, e foi atribuindo a esses santos determinadas padronagens, né? Patronagens. Então, santo tal é padroeiro de não sei o quê, santo tal é padroeiro de não sei o quê lá. Uma forma disfarçada de chamar aquele ser, né, como se ele fosse uma espécie de divindade em relação àquele objeto da qual ele é padroeiro, né? Mesma coisa que o paganismo fazia, né? A diferença é que chamava de deuses a igreja católica, para não admitir uma interpretação politeísta da sua espiritualidade, da sua religião, ela chama de padroeiros, né? Mas, se for analisar bem, é basicamente a mesma coisa. Mas o que o autor está falando aqui é que talvez essas pessoas não tenham disfarçado os seus deuses com santos. Na verdade, eles podem ter percebido justamente isso. Ora, se a igreja católica fala que Santa Bárbara rege as tempestades e o povo iorubá tem iansã que rege as tempestades, logo, os iorubanos devem ter pensado Ah, tá. Então, Santa Bárbara é semelhante a iansã. Logo, são uma mesma essência, são uma mesma potência, são uma mesma... tem uma mesma característica. E por isso, há um hibridismo que ele propõe aqui. Ou seja, não seria um sincretismo, seria um hibridismo, uma espécie de mescla entre as duas divindades, onde essas duas divindades, ou entidades, ou como eu queria chamar, se tornam uma terceira coisa, que é uma mescla desses dois pontos. A gente tem isso, por exemplo, muito visivelmente aqui no Rio de Janeiro, acho que no Brasil todo, com a figura de São Jorge Ogum. Você tem lá a pessoa chamando Ogum, mas com a camisa de São Jorge. A imagem é de São Jorge, mas ela chama aquela imagem de São Jorge de Ogum. E se você questiona a pessoa, a pessoa fala que Ogum é São Jorge, e de São Jorge é Ogum. E no dia de, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a festa muito famosa de São Jorge, o povo vai para a igreja, a igreja aqui no centro da cidade, de São Jorge, e depois vai para o terreiro, tocar para Ogum. Porque na cabeça de muitas pessoas, eles são a mesma coisa. Ou seja, é uma mescla, um hibridismo, é um ser quase que terciário dessa mistura. Porque ele é uma composição dos dois elementos. Se você for em África, não há essa coisa. Ogum é Ogum. E muitos daqueles africanos nem vão saber quem é São Jorge. Mas aqui ocorre esse fenômeno. Que é uma característica muito própria do nosso país, porque o nosso país é um país mesclado, mestiço. Então, da mesma forma que nós somos descendentes mestiços desses originais, de europeus, africanos e ameríndios, os nossos deuses, as nossas divindades, também acompanham essa característica nossa. Ou seja, até os nossos deuses ancestrais são mestiços. Aí na página 52, ele cita aqui um exemplo. Depois de alguma investigação, verificou-se que a cruz era um elemento fundamental dos ritos congoleses sagrados. Ela simbolizava o encontro entre o mundo dos espíritos, representado pela linha vertical, e o mundo dos vivos, representado pela linha horizontal. Portanto, ao ver a cruz cristã, os bantos congoleses teriam reconhecido nela um de seus símbolos sagrados. Então, assim, não é que os indivíduos não conhecessem, por exemplo, a cruz, esses congoleses aqui que eles cita. Eles já conheciam, mas eles tinham uma outra interpretação sobre aquele símbolo. Quando o branco chega e apresenta a cruz para ele, ele identifica, ele fala, ah, ok, isso daí é a cruz. O branco tinha uma outra ideia sobre aquilo, ele tinha a própria ideia dele, o congolês, o africano, tinha a própria ideia. Mas ele identifica como um selo similar, ou seja, há essa fusão, a mesma coisa em relação a esses deuses, santos e tudo mais, como dito anteriormente, quando há uma identificação de similaridade, muitas vezes eles sincretizavam e aí hibridizavam as divindades. O exemplo clássico também, e aí tratando de Egito e Grécia, é o caso de Hermanubis. Hermes, uma figura das encruzilhadas, tal como Exu, é sincretizada com Anubis, que também é o senhor dos caminhos das encruzilhadas. dos mortos, etc, etc. Aí é a fusão desses dois, é um hibridismo. Então quando você chega na Grécia, você tem lá alguns templos e imagens dedicadas a Hermanubis, ou seja, se torna um terceiro ser, um híbrido. Aí ele vem destacando aqui que, bom, esse é um fenômeno que acontece não apenas no Brasil, em vários países aqui da América, você vai ter essa coisa dos orixás sendo sincretizados com os santos, lembrando que orixás não é só cultuado no Brasil, quando a gente está falando de culto fora da África. Vários países aqui da América cultuam orixás também. E aí ele cita até a relação dos orixás sendo cultuados no Caribe, por exemplo. E que uma coisa que ficou, essa coisa varia, os sincretismos variam, vocês podem ver, por exemplo, que isso ocorre. Já a diferença, já aqui no Brasil, você tem determinados sincretismos com determinados santos aqui no Rio de Janeiro, e isso muda, por exemplo, o sincretismo às vezes muda quando se trata da Bahia, atribui outros santos aos orixás, etc. Então, assim, não há uma regra sobre esses sincretismos. Mas o que parece ser uma unanimidade, que o autor aponta aqui, é a questão de Exu. Então, embora os orixás tenham sido sincretizados com os santos diversos, uma coisa que todo mundo concordou é que Exu deveria ser sincretizado com o diabo. Então, o Exu, para todo mundo, é o diabo. Enquanto isso, não teve discussão. E aí ele cita ainda que muitos desses orixás, o que aconteceu com eles? Eles tiveram o seu aspecto negativo, porque a gente está falando de religiões pagãs, antigas, tradicionais, etc., que sempre tiveram a dualidade agregada a seus conceitos. Então, uma divindade que faz o bem, ela também faz o mal. Por quê? Tudo é uma questão de proporção. A chuva, a gente estava falando de Yansã, por exemplo, a chuva, ela é boa para o plantio. Então, Yansã, por exemplo, pode estar relacionada com a questão da chuva. Mas no seu dia de fúria, que é a tempestade, ela pode acabar com a plantação inteira. Então, essa determinada divindade, ela tem esse poder em potencial, tanto para fazer uma coisa quanto outra. O que acontece é que, o autor vem destacando, é que quando esses santos, esses orixás, eles são sincretizados com os santos, e os santos têm sempre esse aspecto muito caridoso, aparentemente, da igreja católica, benéfico, etc., sempre benevolente, são sempre bonzinhos, etc. Pelo menos essa é a cultura popular, não estou falando que seja assim, é importante que se tenha esse mesmo, porque é muito santo aí. Não era flor que se cheirasse nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas a cultura popular enxerga no santo sempre essa coisa da benevolência, porque é a propaganda que o cristianismo faz, que a igreja faz. E aí, nesse sincretismo, nesse hibridismo, os próprios orixás também acabaram sendo pensados pelas pessoas como sempre bonzinhos. Então, há até essa ideia, muitos adeptos de orixás falam, ah, meu papaizinho, minha mamãezinha, ao se referirem aos orixás. Ah, mas meu papai não faria isso. Não, o orixá não faria aquilo. Quando você vai ver os etãs, a história é um pouco diferente, porque muitos desses deuses, quando precisavam meter a espada em alguém, metiam, até porque são divindades, são seres muitas vezes aguerridos, que vêm com armas e tudo. Então, se precisasse para a guerra, fossem os homens ou as mulheres, eles iam. Mas a ideia popular acabou sendo cristã e acabou também influenciando o pensamento sobre as próprias divindades. E aí ele vem falando aqui que o Exu em terras de Yorubá costuma ser cultuado em formas fálicas, o orixá Exu. Na terra e tudo, então as pessoas fazem montes de terra, colocam os búzios, etc. Mais ou menos como a gente faz na Quimbanda, com o que a gente chama de vulto e assentamento. Então, faz aqueles em cima dos alguidais, bota aquelas terras e tudo, faz ali os sacrifícios ali em cima, etc. E aí ele vem falando que os cristãos, o que eles fazem? Quando eles veem toda essa coisa, eles veem em Exu justamente os símbolos daquilo que eles consideravam de abo. O pênis, então a coisa do sexo para o cristão é pecado, é a origem do pecado original, então é uma coisa terrível, diabólica e por aí vai. E aí eles veem aquele culto, aquele ser, que é um ser dual, preto e vermelho, e tudo eles falam, isso daí só pode ser o diabo. Ou seja, Exu, que é uma divindade, que é um Deus, passa a ser um sub-Deus, um semi-Deus. Ele é rebaixado do seu posto para uma espécie de... nem Deus, ele vai ser considerado uma coisa para os cristãos, uma coisa ruim, que não tem nenhuma definição, porque eles jamais vão admitir chamar qualquer outro ser que não seja o próprio Deus deles de Deus. E aí, o povo do Canoblé muitas vezes aceita essa... alguns anos atrás, aceitou essa ideia, por causa dessa coisa do sincretismo, alguns terreiros não faziam nada que se relacionasse com Exu no sentido de iniciação e etc. E tinha aquela ideia de despachar Exu, porque senão a coisa não ia dar certo. Então você tinha que despachar Exu nesse entendimento que era mandar Exu embora para que ele não atrapalhasse o ritual. E aí, então assim, Exu para os Yorubá é um Deus, para os cristãos ele vira um diabo, ainda assim, uma categoria superior a essa próxima que a gente vai falar aqui, o diabo seria uma espécie de semideus numa linguagem assim mais da ciência da religião. E para o povo da Umbanda ele vira então um morto, um ancestral. Então o que o autor vai destacando é essa escala de descendência que Exu ganha. Ele sai do posto de Deus e termina como um morto, um ancestral humano. E aí por conta da sociedade ter todo esse moralismo cristão e etc., o que que faz? A figura original ela passa a ganhar outros caracteres que não aqueles originalmente vistos em África. Então o que você tem em África é o pênis e toda aquela questão fálica. Quando chega aqui isso é substituído pelo imaginário cristão do que seja o diabo. Então vem lá coisa do chifre, do rabo, do tridente, dos dentes afiados e todas essas coisas. Lembrando que em termos esotéricos, teológicos, etc., por que Exu vai ser considerado o diabo? Por que? Nesse contexto dos ancestrais. Porque segundo a crença católica, cristã, em geral, as pessoas morrem e não ficam por aí. Elas morrem e aguardam o julgamento. então é por isso que essa gente fala que Exu, Caboclo, criança, espírito de criança, preto velho, não pode ser espírito de gente morta de fato, só pode ser demônios disfarçados que estão enganando as pessoas. Eles acusam, chamam de demônio, mas eles nem sabem por que, eles não sabem nem explicar teologicamente na Bíblia por que eles estão chamando aquele ser ali de demônio. A maioria só está repetindo o que o pastor ou o padre fala. mas se explicar mesmo, nem sabe. E basicamente a explicação é essa. Por quê? Porque o cristianismo entende que todos estão aguardando o dia do julgamento. Basicamente é isso. No próximo capítulo ele fala sobre Exu na Umbanda e aí ele vem falando sobre a história da formação da Umbanda de Zélio Fernandinho de Moraes que é uma história bem conhecida de todo mundo. Ele fala que ele foi lá no kardecismo, aí incorporou um caboclo e aí os kardecistas não deixaram aquele espírito permanecer ali porque diziam que ele era um espírito atrasado e etc. E aí o caboclo falou, já que vocês não permitem que eu fique aqui, então eu vou mostrar uma outra religião na qual espíritos como eu vão ser aceitos. Aí ele vem falando que isso é um mito, isso foi inventado por umbandistas depois de alguns anos, ali pelos idosos da década de 60 e 70 para dar essa coisa, esse ar de formação, o mito originário de formação da Umbanda. Aí ele fala, segundo Emerson Guimbelli, essa história da fundação da Umbanda se construiu ao longo do século XX, principalmente nos anos 60 e 70, graças a publicações que divulgaram essa narrativa entre os adeptos da religião. Segundo o autor, pesquisas mostrariam que antes disso essa história do nascimento da Umbanda não teria representatividade para os integrantes do culto. Segundo Ramos, vários cultos de ascendência Banto na capital do país, chamados Ora como Macumba e Ora de modo pejorativo como Baixo Espiritismo, passaram a se reunir sob a flâmula desse novo culto denominado Umbanda. Já Diana Brown, em pesquisa realizada na classe média umbandista, propõe a abordagem histórica da fundação deste segmento religioso. A autora considera que o culto umbandista seria antes um cisma sectário do movimento kardecista do Rio de Janeiro do que o novo desenvolvimento de uma seita afro-brasileira. Muitas são as pesquisas que se deparam com a inconsistência dos registros históricos que dêem conta do nascimento desse novo culto que se espalha pelo Brasil urbano durante o século XX. A meu ver, a origem da Umbanda se perde na história dos cultos afrodescendentes desde a chegada dos primeiros negros de origem banto à colônia do século XVI. A Umbanda tem o culto aos espíritos dos antepassados como fundamento básico de sua liturgia religiosa, o que denotaria sua forte ascendência mítico-ritual banto. O próprio nome Umbanda derivaria do verbo kubanda, que significa desvendar ou arte de curar, verbo do quimbundo, língua banto de Angola. Também, o culto aos pretos velhos, quase todos com nomes de procedência banto, denotariam a estreita ligação desse culto com a memória social ancestral Congo-angolana. Então, a gente vê aí toda essa polêmica em torno dessa coisa da Umbanda, mas o que eu quero destacar aqui é isso, independentemente disso daí ser real ou não, não desmerecendo a discussão, obviamente ela tem que ser feita, mas ainda assim, uma coisa que as pessoas às vezes ficam debatendo muito é assim, ah, não, porque Umbanda pode fazer isso ou pode fazer aquilo. O que a gente sabe é que assim, esse nome foi principalmente usado, vamos colocar assim, com esse expoente chamado Zélio Fernandino de Moraes e os seus seguidores. Eles usaram esse nome, vamos dizer assim, patentearam esse nome e estabeleceram uma doutrina baseada nesse nome. Isso não quer dizer que outras formas de culto ancestrais não existiam, é óbvio que existiam muito antes dessa coisa chamada de Umbanda e do Zélio. Já existiram e existiam paralelamente, antes, durante e depois. O problema todo, muitas das vezes, está no uso do termo. É igual a gente vê hoje o problema que vem se formando em relação a Quimbanda. Existem algumas tradições de Quimbanda que vão dizer, olha, só é Quimbanda aquilo que a gente estabeleceu através de décadas de existência como Quimbanda. Quimbanda Mussurubi, Quimbanda Luciferiana, Quimbanda Congo, Quimbanda... Enfim, um monte aí. E aí, tem os indivíduos que vão dizer, não, na minha casa a gente toca Quimbanda, mas não é nada disso aí. Não é Congo, não é Mussurubi, não é Xambá, não é nenhuma dessas Quimbandas aí. Entende? Então, assim, o problema muitas vezes é esse. Esse conflito visto na Umbanda é o mesmo que vem sendo percebido na Quimbanda, que é o quê? O uso do termo, a apropriação do termo, e alguns vão dizer que o termo tem que estar atrelado a uma doutrina já estabelecida, e outros vão dizer que não, que na casa dele sempre foi chamado daquele jeito, e que também é aquilo. Embora os fundamentos, a doutrina seja totalmente diferente. entende? Então, fica aí, né? Essa coisa, assim, aberta, né? É uma discussão que já existe há muito tempo, né? E provavelmente vai continuar existindo, porque acho que ninguém vai querer abrir mão do termo, né? Nem quem tem a dita tradição Xambá, Mussurubi, Angola, e por aí vai. E o indivíduo que é da banda da casa dele, que toca Quimbanda na casa dele, ele também não vai querer deixar de chamar de Quimbanda. Então, a coisa vai seguindo dessa forma. A mesma coisa na Umbanda, né? Às vezes a pessoa faz um monte de coisas dentro do terreiro dela que não tem nada a ver com aquelas coisas que o Zélio estabeleceu pra chamar de Umbanda e a pessoa vai dizer não, mas eu tô com Umbanda, né? Aí você vai lá ver e não tem nada a ver com a coisa do Zélio, né? Mas a pessoa vai dizer não, mas isso aqui é Umbanda. E as pessoas, os discípulos do Zélio vão dizer não, mas na verdade só é Umbanda se for aquilo que o Zélio estabeleceu. Enfim. É essa discussão aí e é o que a gente tem. E aí, vem continuar falando sobre aqui os bantos, né? E que os bantos são apontados como alguns. Lembrando que os bantos foram os primeiros povos a chegar aqui no Brasil, tá? Então, assim, logo quando os portugueses chegam eles ficam tendo contato aqui com os indígenas por cerca de 100 anos mais ou menos e aí depois eles começam a trazer esses pretos pra cá. E aí, a primeira... Então, a gente tá falando de 1500, né? até 1600 mais ou menos, né? E aí, quando começam a chegar os primeiros pretos então pra iniciar todo o processo, né? Que ocorreu aqui. E aí, os primeiros pretos que chegou são justamente esses bantos. Os Yorubá, eles vieram bem depois, né? Os primeiros indivíduos a terem contato com os indígenas e com os brancos foram os bantos. E aí, ele vem falando disso, que alguns acadêmicos apontam assim que os bantos eles tiveram pouca visibilidade no final de todo esse processo em comparação aos Yorubá. Por quê? Porque os bantos eles eram facilmente influenciáveis por outras culturas. Então, se um indivíduo falasse pro banto determinada coisa ele absorvia aquilo. O que o autor tá destacando aqui é que isso não quer dizer que porque eles absorviam outras culturas que eles eram fracos de pensamento ou culturalmente falando. O que acontece é que eles tinham uma percepção de que as coisas eram universais entre as vou colocar esse termo, né? E que, portanto, agregar elementos à própria cultura era produtivo era vantajoso pra eles. Entende? Então, não era uma coisa assim como os egípcios tinham lá. Por exemplo, os egípcios tinham o comportamento oposto. Eles não queriam que os estrangeiros influenciassem a cultura deles em nada. Tanto que eles não saiam do Egito porque eles achavam que estava tudo perfeito ali. Então, os estrangeiros em aulares dificilmente absorviam algo. Os bancos tinham uma posição muito diferente. Eles pensavam não, peraí, mas se a pessoa tem algo pra agregar eu vou absorver isso, eu vou misturar isso aqui na minha cultura. E aí ele vem falando do conceito do molho, que é essa ideia de que há uma coisa universal que pode ser somada àquilo que você já tem. O molho é a matéria universal, ele fala assim na página 63. O molho é a matéria universal, é algo que está dentro e fora, ele é o que é, é a vitalidade da existência, é a chave do quimbanto, modo de vida de banto, sua filosofia. Que moio, a religião dos congos, é um vitalismo e não um animismo? Lopes 2005. Todos os povos têm seu molho, portanto, incorporar símbolos, ritos, crenças e valores de outros povos pode significar aumento do nosso próprio molho. Quando escolhemos esse caminho, não precisamos abandonar nossas crenças originais, desde que proporcionem saúde, fecundidade, estabilidade, harmonia e prosperidade, todas as experiências são bem-vindas. Lopes 2005. Então é isso, Então essa coisa do híbrido, do hibridismo, do agregar, ao invés de segregar, que é um hábito, também do europeu. O europeu, ele não só segrega, como ele considera superioridade na sua própria cultura e religião. Então nós somos mais evoluídos, nós somos superiores, vamos lá dominar esses povos primitivos. Veja que é uma outra maneira de pensar, se comparar com essa coisa do banto. e como esses bantos influenciaram muito a nossa cultura, o nosso sangue, a nossa espiritualidade, isso explicaria porque nessas religiões macumba há sempre essa postura sincrética, híbrida, de agregar elementos ao invés de excluir. Então a coisa vai cada vez crescendo mais, mas sempre com essa proposta aglutinadora, que vai somando ao invés de excluir. E aí Obrigado.